Ju Aragon tá tão linda! Como você tá linda, Ju! Obrigada, Rei! Estamos de macacão. As duas de macacão. Tá tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Olha, no SOS Ju de hoje, vamos conhecer Débora e Elisângela. Elas vão receber amigos para o Natal, mas não sabem, não sabiam como decorar a sala. E quem vai ajudá-las? Ela, Juliana Aragon, que vai dar dicas e técnicas de organização. Vamos ver juntas. Olha como você tá linda! Ai, obrigada! Gente, o Natal é uma época deliciosa pra gente organizar e decorar a nossa casa. Eu recebi a inscrição da Débora e da Elis que querem fazer uma coisinha diferente na sala delas. Oi, eu sou Elisângela Manzano, tenho 44 anos, sou dona de uma empresa de aulas particulares de inglês há 15 anos. Eu sou a Débora, tenho 48 anos, sou publicitária, diretora de arte e trabalho com comunicação. Adoro, adoro Natal e todas essas datas festivas. A gente tá junto há 6 anos e a gente tá aqui nesse apartamento há 2 anos e meio. Foi quando a gente casou um pouquinho antes da pandemia. Vamos lá que eu quero conhecer elas de perto. Ok. e aí e aí Oi Ju. Tudo bem? Fiquei sabendo que vocês precisam de uma decoração de Natal. Super preciso. Amor, é a Ju. Ju! Oi, Débora. É. Ai, não acredito. É aqui que precisa de uma decoração. Sim. Posso conhecer a sala de vocês? Por favor. Lógico. Foi quase toda sua. A Elisângela é muito mais organizada, porque já é nato dela ser organizada. Ela usa a organização para tudo. Eu acho que facilita muito a vida. Quando a gente não é organizada, assim, 100%, você fica com um pouco de receio de lá mexer e bagunçar. Mas acho que é tranquilo, né? Eu acho que você conseguiu aprender bem. Aqui eu vi que vocês têm assistante, que têm bastante objetos. Me contem um pouco delas. Fui separando os nichos com livros com o mesmo tema e fui colocando os bibelôs que têm a ver com aquilo. Porém, a gente tem uma dificuldade, que é quando chega a época do Natal ou de alguma outra festa, conciliar o que é o bibelô com a decoração que entra para um Natal. Então, esse critério que a gente usou aqui serve durante o ano. Aqui temos uma mesa. Aqui tem tudo que é para servir na mesa. Exato. São utensílios que apoiam tudo que vai ser servido na mesa. A gente tentou criar um critério, Ju, mas acho que precisa ainda de um... Dá para melhorar. Pode ser organizado. Exato. Exato. E um grande problema que a gente tem aqui é assim, a gente tem essa área e aí aqui a gente tem essa parede aqui muito branca em contraposição com esse imóvel aqui, ó. A área da entrada hoje em dia, depois da pandemia, foi aqui, né, que realmente ganhou destaque nas casas, na organização. E que a pessoa tem a metodologia de chegar, tirar o sapato, levar para, né, numa área de serviço. Então, a gente pode melhorar aqui também. Vamos lá, SOS Ju em ação. Pois que eu não queria fazer uma coisa diferente, mas eu também não queria comprar muito mais coisa. Então, eu queria um outro olhar para as coisas que eu já tenho e para as possibilidades que a casa oferece. A estante delas é super bacana, tem tudo dividido de acordo com as viagens. Mas, se eu acrescentar aqui a decoração de Natal, aí pode ser que fique um pouco confuso. Então, eu vou começar a embrulhar, tirar algumas coisinhas para poder dar destaque a essa época natalina. No meio da decoração, produtos de papelaria. Coloquem categorias no lugar certo. Então, papelaria fica no lugar certo, que é o escritório. Eu tive uma ideia muito bacana. Essa parede aqui da sala das meninas estava muito em branco, não estava combinando muito com o resto da sala, que é super decorada. E aí, eu tive uma ideia de fazer uma árvore de Natal e para eu não fazer nenhum furo, nenhuma sujeira, nem barulho, E aí, eu vou usar os ganchos comandos da 3M. Esses ganchos são transparentes, então, ninguém percebe que eles estão ali atrás da árvore. E eles têm nessa embalagem todas as instruções, caso você tenha alguma dúvida sobre como aplicar. Depois que eu grudei aqui, eu preciso pressionar por 30 segundos. Já passaram os 30 segundos. E agora, eu tenho que esperar uma hora para poder colocar aqui o meu festão no gancho. Imagina quanto furo eu ia fazer nessa parede. E aí, com os ganchos comandos, você pode também removê-los, ou se você colocou em alguma distância errada, ou depois do Natal, se você quiser deixar essa parede novamente em branco. Puxo com uma das mãos a lingueta e com a outra eu seguro no gancho. O importante é que eu puxe para a minha direção e não para a frente. Pronto. O gancho saiu e olha aqui a parede. Gente, não fez nenhuma sujeira, não danificou a superfície. E dentro da cartela sempre vem adesivos extras, então eu posso recolocar. É só fazer a aplicação novamente. Gente, chegou a hora de colocar a guirlanda na porta. Olha que bacana, eu vou usar esse gancho comand transparente. Vai ficar super discreto e vai segurar porque ele aguenta até 225 gramas. Então, para a minha guirlanda é tranquilo. Uma dica bem bacana que eu observei aqui no bar delas é o seguinte. Elas deixaram garrafas, copos, todos misturados, sabe? Não tem uma delimitação, não tem algo que divida os assuntos. E como as taças e os copos são delicados, então o que eu sempre sugiro é o uso de uma bandeja. E como as taças e as travesas, eu vou usar o uso de uma bandeja. Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh Hey, hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is... Bom, o sofá de vocês é neutro, né? Então eu coloquei essa almofada aqui de Papai Noel. Esse bichinho lindo. Olha, tem um tecido aqui também que eu fiz como decoração. Então vocês podem muito bem também virar eles, deixar um vermelhinho mais aparecendo, tá? Aqui na janela eu coloquei essas bolas, usei os ganchos transparentes da Comand. Passou o Natal, meninas? Não esqueçam, super fácil de puxar e não vai estragar o vidro, fazer nenhuma marca, tá? A estante, ela tinha, vocês lembram, bastante enfeites diferentes, diferentes temas de enfeites. Então eu tirei alguns deles, tá? Deixei alguns poucos que tinham muito a ver com aí o tema. E coloquei os Papai Noel, coloquei os bonecos de neve, umas velhinhas ali em cima dos livros. Dentro desse bar eu setorizei bebidas e utensílios para bebidas, os copos. E meninas, eu usei a bandeja. Essa bandeja é o que eu sempre falo, ela é um produto organizador. Ela serve para determinar, limitar o espaço dos produtos. Essa é a gaveta. Eu dividi, tinham vários hachis, né, para comida japonesa, junto com os utensílios, outros que estavam soltos. Então eu deixei aqui, ó, os utensílios para fundir, os de comida japonesa, petiscos, patês. Eu adorei a cestinha. Foi muito bom. Olha a gaveta de... Nossa, que máximo! Adorei! A minha coleção está toda arrumadinha. Adorei! Meninas, aqui é a entrada de vocês, tá? Primeiro que eu tirei um pouco de excesso aqui. Tinha muitos chapéus, muitas bolsas. Deixei só as bolsas que realmente são do dia-o-dia. De repente chega alguém aqui, um convidado, precisa ter um espaço, tá? Aqui eu também usei, gente, esse festão colorido para fazer uma moldura de entrada, né? E usei aqui, esses ganchos, aqui, como de transparentes. Por incrível que pareça, eles estão em volta da porta inteira. Que legal! Essa guirlanda eu coloquei aqui com um ganchinho. Não precisei furar aquele preguinho. Muito prático! Excelente! Não dá mais se pensar no Natal sem ganchinho. Aqui está a grande surpresa de vocês. Ficou maravilhosa! Nossa, eu adorei! Como você conseguiu esse milagre? Usando aqui, ó, eu vou até desmontar aqui um pedacinho para vocês. Eu usei os ganchos, tá? Da 3N. Fiz a marcação antes com o lápis. Coloquei os ganchos, né? Fiz um zigue-zague aqui e coloquei a luzinha enrolada nesse festão. Passou o Natal, é só tirar, puxa pela linguetinha e aí ele não vai danificar a parede. A gente nunca ia ter pensado nessa árvore, nunca ia ter pensado em colocar as bolinhas na janela. Foi muito legal, de verdade. Vamos adotar agora. A gente vai fazer parte da deparação de Natal com os ganchinhos. Ah! Ah, ah! Presente! Ah, presente! Obrigada! E vocês são umas boas! Obrigada, gente! Obrigada a você por tudo que você fez aqui por nós. Ficou lindo. Ah, não precisava, gente. Muito obrigada a vocês. A gente se agradece mesmo, foi muito legal. Vocês gostaram? Adoramos. E eu adorei muito a questão dos ganchos ocultos, para poder criar coisas novas. A gente tinha uma parede totalmente branca aqui, que ficava muito sem graça e não é a cara do Natal. Esse Natal vai ser um Natal muito especial, porque a gente vai poder estar junto, porque está todo mundo vacinado, com a segunda dose. Então a gente vai poder receber as pessoas em casa. Então vai ser muito especial receber as pessoas de novo, com essa deparação super legal que a Ju fez. Aproveitar e desejar a todo mundo que está assistindo um Feliz Natal. Feliz Natal! Mas que graça as meninas, Ju! São, que graça! Nossa, uma riqueza de pessoas, me acolheram bem. O bolo no final. Fizeram uma surpresa para mim, que graça. Muito acolhedora. Foi, foi muito. E ver a transformação, elas já são pessoas organizadas, mas assim, com as coisas delas. Então só faltou dar esse toque, tirar um pouco de coisas que estavam a mais, para dar o destaque ao Natal. E eu achei muito legal que, quando a gente pensa em decoração de Natal, a gente pensa assim, em desmontar a casa. Não, você não desmontou a estrutura da casa. Não. Você foi colocando elementos no lugar certo. E fácil, né? O apartamento não é delas. Elas precisavam de alguma coisa que fosse fácil colocar e tirar. Mas ao mesmo tempo elas precisavam... Elas queriam receber a família, faz tempo já que não recebe. Então, com o uso dos ganchos comand, ficou fácil e elas amaram. A árvore... A árvore. A árvore foi o ponto alto da decoração. Tão simples, Ju. Simples. Que criativa que você é, hein? Ai, obrigada, Rê. É porque a árvore de... Elas não tinham árvore de Natal e não tinham espaço. Então eu vi aquela parede em branco, um quadro ali, um quadro em branco para eu pintar. E aí eu peguei os ganchos, já medi, o pessoal da produção me ajudou. Barato. Super, fácil e barato. Barato, o gancho, o festão, o pisca. E deu uma luz, né? Ficou lindo. Elas amaram. Parabéns. Aliás, parabéns pelo trabalho que você desenvolveu. O ano todo você fez coisa, hein? Bastante, né? Você fez coisa. Área de serviço, cozinha. Teve uma cozinha que você fez o cantinho do café que mudou a vida da dona da casa. Até hoje ela me manda mensagem mostrando, Ju, eu amei. Estou tomando, usando mais minha cafeteira e ela continua do mesmo jeito. Quarto do casal. O quarto do casal. E sabe, Rê, uma coisa que eu achei interessante, uma vez você falou, e eu não tinha percebido, mas nesse último que eu gravei, os câmeras, o pessoal da produção que foi comigo, eles vieram falar, Juliana, a gente aprendeu o que você fez na outra que eu gravei e eu fiz em casa a organização das minhas camisetas. Que massa. Não perco mais e agora eu sei tudo que eu tenho. Que massa. Como organização é pra todo mundo ver. Exatamente. Facilita a nossa vida, transforma. Parabéns, você é muito boa no que você faz. Muito obrigada. Um orgulho pra gente tê-la aqui conosco. Muito obrigada pela oportunidade também. Agradeço a 3M, vocês, muito obrigada. A gente se vê esse ano ainda? Acho que não. Então, muito obrigada. Feliz ano novo. Ai, vou me emocionar. Olha que coisa. Começa, né? Feliz Natal. Obrigada, igualmente. Muito obrigada. Você é uma pessoa sensacional. Muito obrigada por tudo. Você que é, até breve. Até. Ficou assim agora. Ai, Natal, gente. Começa. Pronto, abriu a torneirinha. Ju fez miséria. A Ju fez miséria o ano todo com esses ganchos. Love it. As redes sociais da... Ju, vem aqui, amiguinha. Fê, emocionei. E emocionei isso aí andando, olha. Carão, emocionei isso aí andando. Nem te... Suas redes, Ju. Vamos me emocionar de novo. Você tá sem microfone, é? Ju Aragon Organizer. Microfone pra ela, né, gente? Último dia vai fazer bonitinho. Ai, chica, beleza. Não é? Olha, quase uma eb. É Ju Aragon Organizer. É Instagram, Facebook e YouTube. Como é que escreve? É, o Aragon é com N e o Organizer é com Z no final. Organizer. Organizer. E daqui a pouquinho, Rê, está pronto o meu curso de organização. Vou lançar e vou avisar vocês. E todo mundo, vou. Você vai fazer. Vou fazer, Rê. Todo mundo pede, além dessas dicas, outras dicas. Já faça um curso, todo mundo aprende já tudo. Ju Aragon Organizer. Aragon com N de navio e Organizer com Z. Isso mesmo. Minha querida. Obrigada, Rê. Não sei, porque eu olho pra Ju e me dá vontade de chorar. Música Música Música